Esta é a nossa mensagem para você. Certo dia um aluno procurou o professor, dizendo Professor, me sinto tão pouca coisa, não tenho forças para fazer nada. Dizem-me que não sirvo para nada e não faço nada bem, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse Se você me ajudar, posso resolver o seu problema. Claro, professor, gaguejou o jovem. O professor tirou um anel que usava no dedo e deu ao garoto, dizendo Vá até o mercado e venda esse anel. Não aceite menos que uma moeda de ouro. O jovem chegou ao mercado e ofereceu o anel aos mercadores. Mas quando o jovem mencionava uma moeda de ouro, eles riam e saíam sem ao menos olhar para ele. Sem nada conseguir, o jovem voltou e disse ao professor Sinto muito, mas é impossível conseguir o que pediu. Acho que não podemos enganar ninguém sobre o valor do anel. Então o professor lhe disse É verdade, devemos saber primeiro o valor do anel. Vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga que quer vendê-lo e pergunte quanto ele dá por ele. Mas não importa quanto ele te ofereça, não o venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro examinou com uma lupa e pesou e disse Diga ao seu professor que se ele quiser vendê-lo agora, não posso dar mais que 58 moedas de ouro pelo anel. O jovem, surpreso, exclamou 58 moedas? Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que com o tempo poderia oferecer cerca de 70 moedas ou talvez até mais. Mas se a venda é urgente, o que posso fazer? O jovem correu emocionado para a casa do professor para contar o que ocorreu. Sente-se, disse o professor. E depois de ouvir tudo o que o jovem lhe contou, disse Você é como esse anel, uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por um expert. Pensava que qualquer um poderia descobrir o seu valor? Todos somos como essa joia, valiosos e únicos. Mas andamos pelos mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Meu irmão, o homem mais experiente do universo Tinha certeza de que você valeria a pena E derramou cada gota de sangue por você As mãos furadas estão em sua direção Foi por você E não se esqueça Você é imagem e semelhança de Deus E se tem alguém que você acha tão valoroso quanto você mesmo Compartilhe essa mensagem E que o Senhor Jesus nos abençoe a todos Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus Já é o mestre do Senhor O Senhor Jesus nos abençoe a todos